O Vitória conquistou mais um triunfo na temporada. Pela segunda rodada da Copa do Nordeste, o rubro negro bateu o Ferroviário por 3 a 1 e conquistou seu primeiro resultado no Barradão 1 em 2018. Com o resultado conquistado, o Vitória lidera o Grupo B com 6 pontos em duas rodadas disputadas. O próximo jogo será contra o ABC, no dia 10 de fevereiro. Mas, antes disso, o rubro negro volta a campo pelo Baiano, neste domingo, às 16h, contra o Bahia de Feira. O jogo. O primeiro tempo foi marcado por um gol marcado logo nos primeiros minutos do jogo. Canu, aos 7 minutos, aproveitou o cruzamento de escanteio e marcou seu primeiro gol no ano e do Leão na partida. Com maior posse de bola, 60%, o rubro negro também encontrava espaço para atramar suas jogadas de ataque durante a primeira etapa. Juninho, aos 24 minutos, fez o goleiro Bruno Colasso trabalhar com uma finalização forte de perna direita. Ao final do primeiro tempo, o Vitória já dominava a estatística de chutes a gol, com 13 finalizações, contra apenas 3 do time e rival. Porém, apenas 5 destas acertaram a meta adversária. Já no segundo tempo, a partida foi iniciada da mesma forma como a primeira etapa. Com gol de Canu nos primeiros minutos. Aos 4 minutos, o zagueiro aproveitou mais, um cruzamento de escanteio, e cabeceou firme para ampliar o marcador. Um dos destaques da partida, era o goleiro do ferroviário, por evitar que o Vitória marcasse mais gols. Aos 6 minutos, Rainer chutou forte de longa distância, e o arqueiro Bruno Colasso espumou. Já aos 11 minutos, o meia atacante finalizou mais uma vez, desta vez em um lindo lance de bicicleta, que parou mais uma vez no goleiro adversário. Após pressão ofensiva rubro-negra. Quem marcou o gol o seguinte foi o ferroviário. Aos 25 minutos, Andrei recebeu passe pelo lado esquerdo do ataque, e avançou em direção à grande área do Vitória. Driblou dois marcadores e chutou sem chances para Fernando Miguel. Porém, não demorou para o Leão retomar as rédeas da partida. Dois minutos depois, Juninho levantou bola na grande área e Rainer chutou de primeira. Desta vez o goleiro adversário nada pôde fazer. O placar foi transformado em goleada aos 34 minutos com gol de Newton. O camisa 10 aproveitou bola, que sobrou perto da grande área, driblou a marcação e chutou colocado no ângulo do goleiro Bruno Colasso. Este artigo foi lido no site arenarubro-negra.com. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Seu like também é muito importante. www.youtube.com.br www.youtube.com.br Sou Vitória www.youtube.com.br